E aí rapaziada que assistiu Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje vamos falar das menções honrosas para 2023. Esse ano teve um monte de jogo bom, não coube no meu top 10, que foi ao ar semana passada. Se você ainda não viu quando acaba esse vídeo, vai lá ver quais são os 10 melhores jogos que eu joguei em 2023. Então eu decidi fazer esse vídeo para comentar sobre os jogos que eu joguei esse ano e que merecem um destaque. Mas antes disso, lembrando para vocês, o PicPay acabou, anunciou que não vai existir mais em janeiro. Então a única forma que você tem de colaborar com Aftermath por enquanto é pelo LivePix. Na descrição do vídeo está aí, você pode ir lá, faz um Pix direto para o Aftermath, eu recebo um e-mail, avisando o que você fez. Já te coloco no grupo do WhatsApp do canal para você bater papo com a gente. Você vai participar do sorteio da mega da virada do Aftermath, que rola no final do ano com um monte de produto. Vai ter um monte de cupom, um monte de jogos sorteando para fortalecer esse seu fim de ano. Então vai na descrição do vídeo, vai no LivePix, fortalece o nós. E eu quero agradecer nossos patrocinadores regulares, a Tavula Games, essa loja online irada, onde você vai comprar seu jogo com tranquilidade, segurança, amar, você vai embrulhar com todo o carinho do mundo e despachar para todo o Brasil. E a Gorilla 3D, essa empresa que está sempre na vanguarda procurando componentes irados para imprimir, deixar seu jogo bonitão, bacanudo em cima da mesa. E agora, tem adesivo para tacar naquele meeple feio, ele fica bonitão na foto que você vai tirar no final do ano, jogando com a rapaziada. Na descrição do vídeo tem um link para todos eles, se vai dar moral para quem dá moral para o canal. Se você é novo por aqui, já se inscreve no canal, dá aquele joinha da confiança, bora falar das menções honrosas de 2023. Para começar essas menções honrosas, eu quero falar de um jogo, de um cara, que está se especializando em fazer jogos de trivia, irados, que já fez muito sucesso em 2022 com o E-Top, e que esse ano está bombando de novo com o Estranho no Ninho, do Rodrigo Reugo. Não tem como negar o sucesso que o E-Top fez ano passado, tanto que acabou de ser anunciado, que eu vi agora aqui no Instagram, que vai sair mais duas versões do E-Top aí, com outras temáticas. Aí vai o Rodrigo Reugo e faz o Estranho no Ninho, que é um jogo muito maneiro, que você acha que tudo faz parte, mas não faz, sem saber quem é o Estranho no Ninho dentro daquela pergunta. É sucesso absoluto nas mesas que eu já li. Está virando queridinho da galera, vamos fazer uma parada divertida hoje à noite? Pô, traz os jogos do Rodrigo Reugo, traz o E-Top, traz o Estranho no Ninho, vamos sentar geral, vamos jogar e vamos se divertir. Cara, só sucesso, Rodrigo, você está de parabéns, sempre se superando, sempre mandando coisas boas. Então, o Estranho no Ninho é uma menção honrosa, TGM, com a produção muito maneira desse ano. O próximo que eu quero falar para vocês é o Work, que veio pela Grock, que não sei se foi uma questão de preço, ou a galera não entrou na vibe do jogo, é uma corrida para você evoluir pelo carvalho do jogo e tal, só que ele me ganhou muito com o lance dos druidinhas, que você bota os equipamentos e os druidinhas passam a ter poderes especiais. Então, todos os jogadores têm seus druidinhas ali tranquilinho, só que você vai definir o que cada um vai fazer, de acordo com o que você está montando eles. Achei isso bem maneiro, achei bem gostoso, um jogo bem bonito, uma das artes mais bonitas de jogos que foram lançados esse ano no Brasil. Vale a pena, se você gosta desses joguinhos de influência, que você tem que subir em tracks para poder vencer a partida, vale a pena experimentar, ainda mais com esse visual irado. Essa outra menção honrosa é um dos jogos que eu mais joguei esse ano, que é o Verdun, que também saiu pela Grock, e que me pega um pouco no tema, porque o esquema dele é você montar ambientes harmonizados. Então, você tem um ambiente que pede um tipo de planta e um tipo de insolação. Essa planta, para viver naquele ambiente, tem que ter a insolação, a entrada de sol que aquele ambiente permite. Então, você precisa fazer essa montagem, você coloca as cartinhas ali, vai fechando esses combos, e quem fizer a maior pontuação no final ganha. Então, o jogo me ganhou pela temática e pelo gameplay dele, que é bem gostoso. Se eu não me engano, ele foi 4 ou 5 vezes para a mesa esse ano, com os jogos que eu mais joguei. Eu vou publicar no Instagram do Aftermath, até eu acabar o ano, os jogos que eu mais joguei esse ano, tanto por vezes que foram para a mesa, como por horas jogadas. E o Verdun está entre os que mais foram para a mesa. Gostei bastante, Family Game, rapidinho, delicinha, setup rápido, bem gostoso de jogar. A próxima menção honrosa é o Endless Winter, que veio pela Galápagos, e que ganhou o meu coração por causa do esquema de você ter vários microgames para você poder fazer. Você bota o seu cara para trabalhar, potencializar com a carta, potencializar com as coisas, aí tem um tabuleirozinho do lado, que vai rolar ali um área contra, um área influence, para você botar ali suas campaninhas e tal. Gostei muito de como ele funcionou, do lance das caçadas, para você pegar os bichos, pegar os recursos, gostosinho de jogar, tá? Você vai evoluindo o seu baralhozinho ali, pegando novas cartas de trabalhador, bem gostoso, bem bacana, mas infelizmente, como eu falei, esse ano veio um monte de jogo bom, e não dava para jogar ele ali no meio do top 10, beleza? Agora eu vou falar do Trio, que é o jogo que mais foi para a mesa esse ano, foi o jogo que eu mais joguei com a galera, foi um sucesso absurdo. Em um primeiro momento, parece bobo que a escolha é a maior ou a menor carta, beleza? Só que você fazer ali, a lança da memorização, para poder pegar as cartas, e às vezes você tem um combo no meio da sua mão, e você só pode baixar aquilo quando aquelas cartas virarem a maior ou a menor na sua mão, isso é muito maneiro de jogar, é muito gostoso de jogar. Você precisa baixar ali três trios iguais, né? Três trios de cada trio com numeração igual, ou baixar um set, que o set é o mais difícil, que fica no meio. Eu gostei muito do jogo, foi para a mesa várias vezes, tive um desempenho bom, assim dizendo, ganhei algumas partidas e tal, mas se aparecer o trio, você entra na mesa e o jogo. O próximo jogo que eu vou falar é o Cora, que a Devir lançou no Brasil, ele é um civ game, não um civ game, né? Quando a gente já pensa em jogos de civilização, de você expandir, abrir mapa, bota taia, bota exército e tal, não sei o que. Não é, é um civ game de trilha e com combo de cartas que você vai montando. Bem simples, talvez por isso ele não tenha feito tanto sucesso. Lá fora ele bombou. Aqui não deve ter chamado a atenção, porque muita gente ficou com essa coisa na cabeça. Pô, é um jogo de civilização, só que quando eu chego lá, é um jogo de evolução de trilha. Às vezes as pessoas que jogam jogos de civilização, elas querem ver a civilização evoluindo, tomando territórios e tal, isso não tem lá. A simulação que ele faz de tomada de território é você fazer os combates e colocar suas fichas, dizendo que você ganhou aqueles combates que vão valer ponto de final, vão valer ponto de vitória no final. As cartas de evento foi uma coisa que eu mais curti. Toda jogada, toda rodada vai ter alguma coisa acontecendo que vai mudar as regras do jogo que você joga. Mas antes de você ter as cartas, montar os combos com as cartas que você tem na mão, as ações de você definir. Pô, isso é muito maneiro. Mas vou fazer essa ação, vou fazer aquela e tal. É muito bacana, bem legal de jogar, né? Você paga o custo das cartinhas ali, você não escolhe a ação que você quer. Tem que saber pagar aquelas ações. Achei bem maneiro. Valeu bem a pena você pegar os dados, alocar os dados. Mas, enfim, sucesso. Mas eu acredito que ele não bombou tanto no Brasil por causa da galera que veio com essa mentalidade do jogo de civilização hardcore, sabe qual é? Então ele meio que ficou de lado. O próximo da lista é o Hamlet, que veio pela Grock. Um jogo, pra quem não sabe, Hamlet é um vilarejo que não tem uma igreja. Então todo mundo precisa ali se movimentar pra criar uma igreja, fazer uma igreja. Você vai colocando os tiles pra pegar os recursos, fazer o seu network de recursos pra poder pegar da pedreira, trazer pra cidade e construir a igreja. Pegar a madeira, construir a cidade e por aí vai e tal. É um jogo que me chama atenção por causa dos tiles dele, né? Os tiles não tem formas hexagonais, padrões. Tem várias formas diferentes. O tile placement dele é bem maneiro. Cada vez que você for jogar, o posicionamento das peças, a cara do mapa, vai ser diferente. E isso me fez gostar muito dele. O ponto negativo dele foi que o designer gráfico não colaborou muito. Às vezes é difícil você enxergar, por mais que eles tenham feito tiles grandes, às vezes fica muita coisinha ali de recurso, de burrinho e tal. Você não consegue enxergar o que tá acontecendo. Então isso meio que deixou ele em segundo plano pra muita gente. Mas eu gostei. O próximo é o que eu joguei recentemente, que é o Santa Caos, que foi lançado pela Lourdes Spirit, que é uma produção 100% nacional. Teve um financiamento coletivo, ele financiou. E tá com uma qualidade esculacho, tá maneiríssimo. Eu sem querer fui no lançamento, viajei pra São Paulo e fiquei sabendo através das minhas do Rainbow Meeple, da Carol e da Lívia, que ia ter o lançamento do Santa Caos na Lourdes Luderia. Eu falei, pô, lá que a gente vai. Sacudei aquela minha descansadinha, cheguei na viagem, me arrumei, fui pra Lourdes Luderia e foi só sucesso. Achei muito maneiro a produção do que fez. Gostei do jogo, porque a temática é bem maneiro, pra não meter o pé, dá teu jeito aí de fazer os brinquedos pras crianças, tá? É uma temática meio batida, tem um mundo de filme que pode falar sobre isso. É, mas eu achei bacana ter isso num jogo de tabuleiro. E ele é um jogo leve, um jogo family com mecânicas euros, de gerenciamento de recursos, de alocação de trabalhadores. Então eu achei bem gostosinho de jogar. Um bom jogo de introdução pra esse tipo de mecânica, pra esse estilo de jogo, sacou? E com uma produção sensacional. Não sei se essa produção é só pra quem participou do financiamento coletivo e a cópia de retail do mercado vai ter uma outra cara, mas a que eu joguei lá na Luderia, quando lançou, pra mim foi um esculacho. Sensacional, tá de parabéns todos os evoluídos. O designer tava lá vestido de Papai Noel, autografando jogos, fotografando com a galera. Foi sensacional, tá? Tá de parabéns a produção, todos os envolvidos. Santa Caos merece estar na sua coleção. Ainda mais se você é novato, quer mostrar pra quem é novato também, cai dentro. Você que já tem uma certa experiência, você vai gostar de jogar, porque ele foi muito bem com relação às missões que você tem que cumprir e tal. E a arte tá sensacional. O próximo que eu quero falar aqui é o Northgard, que veio pela Best Market. O Northgard, ele chega no mercado de jogos de tabuleiro com uma carga muito pesada em cima dele, porque ele é um bom jogo eletrônico. A pessoa já conhece, já joga há bastante tempo. E ele foi adaptado pra uma versão digital. Até aí tudo bem, eu sou fã da versão digital, gostava bastante. E queria jogar o Northgard. Recebi ele da Best Market, colocamos na mesa, e eu gostei muito da honestidade dele, tá? Por quê? Quando você vai jogar jogos 4X, que é tipo um TI, né? Que é explorar, expandir... Eu sempre esqueço. Explorar, expandir, exterminar, tem um outro. E evoluir, sei lá. Acho que é isso. Eu sempre esqueço algum dos X. Eu sempre esqueço. Mas os jogos 4X, geralmente, eles são demorados. E são jogos que não são elegantes, que possuem várias regras, vários poréns, vários e si, e si, e si, e por aí vai. Que acaba demorando a experiência. O Northgard, que eu fiz revido dele no canal também, ele é muito honesto, porque ele entrega um jogo 4X elegante, com mecânicas simples, com evolução simples, beleza? Com coisa de recurso, de evolução, de fortaleza e tal. Bem tranquila e bem gostoso, bem gostosa de jogar. Já vem com uma expansão, com a expansão dos monstros. A gente passou um certo terrenge, porque um monstro caiu num tile que ficou complicado a gente evoluindo, tinha como matar um monstro, a gente ficou meio preso naquilo ali. Isso pode ser, não sei se é problema de design ou desenvolvimento de jogo. Eu estou aqui só para jogar e falar o que eu achei do jogo. Então a impressão que eu fiquei é que ele é um jogo que virou para você falar que é assim, sabe esses 4X que tu gosta de jogar, mas tu fica 4 horas, 5 horas aqui jogando? Pô, tu vai jogar um 4X aqui que vai levar uma hora e meia, 2 horas no máximo para você poder jogar. Então eu gosto desse conflito, eu gosto do combate e da micro evolução que rola, de você pegar cartas novas de ação e de construir algumas coisinhas na mesa para dominar o seu território. Achei maneiro o nosso tile placement, para você definir novos territórios. É bem legal, ou seja, cada partida que você for jogar vai ter uma evolução de tabuleiro diferente, joga a rejogabilidade lá para cima, que é algo que todo mundo hoje em dia fala, quer água, tem jogabilidade boa? Tem. Então o North Guard, ele atende isso, vale a pena ter na coleção, se você quer um 4X suave. Não é a Radicor, não é a Tarja Preta, mas é honesto e suave. O próximo é o da Mio, também da Best Mark, que eu joguei, mas não gravei vídeo dele. Por que eu não gravei? Por pura preguiça. Na verdade não foi preguiça, né? Eu entrei num projeto grande, eu não tinha tempo de fazer o setup dele de novo. É um jogo muito grande, com um tabuleiro lindo, com um visual maneiríssimo, um jogo com uma arte irada, tá entre os melhores jogos, tá entre os jogos mais bonitos que eu joguei esse ano. Mas do mesmo jeito que ele tem essa lindeza toda, isso peca no designer gráfico do jogo. Porque ele é um jogo de influência diária, e tem espaços que você pode preencher, por exemplo, o espaço onde você coloca o ninja. Graficamente, olhando o tabuleiro, você não consegue enxergar tudo isso muito bem. Eu vi muitas pessoas reclamando sobre isso. Eu pensei que era uma parada minha e da Fiel, porque eu joguei ele na Fiel, e todo mundo meio que falou, pô, eu achei o tabuleiro um pouco poluído, pra poder entender o que que tá acontecendo. Depois eu fui ver, outras pessoas reclamaram disso também. Então o Damio é um jogo de influência diária, muito bom, muito bacana de jogar, mas eu acho que ele tomou um revés, por causa dessa dificuldade. Um setup prolongado pra ser feito, e quando você vai enxergar e vai jogar, corre esse risco de você não conseguir enxergar direito, entendeu, o que tá rolando na mesa. Eu tenho ele na coleção, é bem provável que eu vá jogar ele mais vezes. Se eu botar ele na mesa de novo em 2024, eu aproveito, gravo o vídeo dele, tá, eu recomendo ele, pra quem é fã de jogos de influência diária, é muito maneiro como funciona a influência diária dele. É um jogo muito bonito na mesa, essa cor mais pé, cair nessa poluição visual. Outra menção honrosa que eu quero falar desse ano que eu joguei foi o Wandering Towers. Joguei ele no Budopatas, achei sensacional o visual dele, que você vai andando ou com as torres, ou com os maguinhos da torre. Você precisa botar os maguinhos no topo da torre, pra poder completar o circuito. Muito maneiro, muito gostosinho, leve, suave, family game. Essa cor não tem ninguém falando no Brasil sobre ele pra trazer, que eu saiba assim, no primeiro momento, não tô ciente de alguém que vai trazer, mas bem gostosinho, acho que funcionaria aqui. Ele é um apelo bem maneiro no Brasil, por causa do visual. No Instagram do Aftermath, eu botei foto deles recentemente, tá bem bacana, jogo lindo, gostoso de jogar. Outra menção honrosa, é outro jogo que eu também joguei no Budopatas, que é o Monolith, Monolith, mas Monolith em português, que é um quebra-cabeça 3D, que você vai montando os cubos ali, e você vai pegando as pontuações do jogo. É um jogo da Cominion North, não foi lançado no Brasil, como que isso não tá aqui? Pra quem gosta de jogos abstratos, de encaixar e montar coisas, eu fiquei maluco pro jogo, fui apresentado a ele lá, gostei bastante, tem foto dele no Instagram da internet, sensacional. E pra gente terminar essas menções honrosas de 2003, já falei jogo pra cacete, eu vou falar pra vocês do Marvel Zombies. Sou maluco por Zombicide, gosto do universo da Marvel, você junta os dois num só. Ou seja, Marvel e o zumbi, zumbi de super-herói, comendo os outros super-heróis, os outros zumbis, outras pessoas, o couro come, porrada estanca, juntou o melhor dos dois mundos pra mim. No mundo cinematográfico da Marvel, que eu gosto, com essa franquia de zumbis, que é o Zombicide. Então, gosto muito, fiquei apaixonado pelo jogo, tem ele na minha coleção, dificilmente eu vá me desfazer dele. Muita gente fala assim, ah, mas o zumbi é o Hulk, eu queria que o Hulk fosse o super-herói pra bater. Tem essa versão também, você pode olhar com super-heróis contra os zumbis, mas eu só sei que eu gostei bastante, Marvel Zombies veio pra coroar esse ano do Zombicide no Brasil. Bem, rapaziada, a gente vai ficando por aqui, esses foram as minhas suas honrosas de 2003, esse ano, com um monte de jogo maneiro, com um monte de jogo bombando, que não deu pra colocar todo mundo no top 10, né? Então, não fiquem aí bolados, porque o seu jogo não apareceu no top 10, nem aqui. Foi o que eu joguei, foi o que me chamou a atenção, foi o que eu curti, de sentar na mesa pra jogar esse ano. Beleza? Vamos torcer pra 2024 aí, ó, vim bombando, com um monte de jogo maneiro pra gente ter esses problemas aí, de não saber definir quais são os jogos preferidos do ano. Enfim, é um problema que eu gosto de ter, né? Pra gente ter jogado muito jogo bom e não saber escolher. Pra lá. Eu ainda volto aqui no vídeo da retrospectiva pra desejar pra vocês, um feliz ano novo. Se você tá vendo esse vídeo pra ser o último do ano, você vai se meter em caraíva, no meio do mato, pra passar um ano novo, não vai me ver? Muito obrigado pela sua companhia em 2023, tamo junto em 2024, mais fechado do que nunca. Beleza? Se você é louco por aqui, já se inscreve no canal, dá aquele joinha, compartilha pra ajudar na divulgação. Beijão, forte abraço, tamo junto. Até mais. Tchau. Tchau.